Oi, tudo bom? Cês tão ligado que esse daqui, mano, esse daqui é uma banana, assim, uma banana muito, hum, hum, muito gostosa, eu amo banana E aí cês tão me perguntando, Rian, por que você tá começando o vídeo comendo uma banana, velho, com uma banana na mão? O que acontece é o seguinte, pessoal, eu estava aí esses dias na internet procurando sites pra ganhar skins de CSGO e tudo mais E eu descobri um site muito, muito top, galera, que é o sosite.g, um site onde eu troco uma banana, uma banana como essa, por skins Aqui nesse site, galera, os coins são bananas, cês podem ver ali que eu tenho 650 mil bananas, o que vale 650 dólares Ou seja, eu tenho 650 dólares, dá mais de 2 mil reais pra ganhar skins, cara, então vamos tentar multiplicar, vamos tentar fazer isso virar, sei lá, uns 1.500 dólares, né, um numerozinho bacana E galera, não, mano, não pula o vídeo, por favor, não pula o vídeo, por que não é clickbait, eu vou ensinar agora a vocês como ganhar uma skin de graça aqui nesse site, mano Mano, é uma chance única pra você ganhar muita, mas muita skin da hora, cara, sério, pelo menos uma skin muito da hora Quando você entrar aí no site, galera, você vai logar com esse skin, vai clicar aqui em free bananas e vai colocar o meu código promocional Que é o código CACHORRO1337 Quando você colocar o meu código, você vai ganhar automaticamente 50 cents, cara, assim, 50 cents E aí, mano, só pensa, só pensa Você tem aqui 4 cores, se você pegar esses 50 cents e tacar no preto e acertar, você vai ganhar 1 dólar Aí você vai ter 1 dólar já, vai poder pegar uma skin de 1 dólar Se você acertar no verde, vai ser 1 dólar e meio Se você acertar no roxo, vai ser 2 dólares e meio Agora, se você colocar 50 centavos no laranja, mano, e conseguir, né, no douradinho Velho, você vai estar ganhando 25 dólares, cara 25 dólares, mano, é muita grana, cara Vamos só ver aqui o que você consegue retirar com 25 dólares, mano, na moral Eu vou dar um conselho pra vocês, mano Use meu código promocional e tenta no dourado Sério, a chance é difícil, é pequena É, mas se você conseguir, mano, 25 dólares é muita grana, ó Você vai estar podendo retirar, deixa eu ver aqui Aqui, ó, vai estar pra retirar uma Alp Boom, uma Start Track M4A1S Hyper Beast Uma Start Track Corteceira Cara, tem umas skins muito top aqui pra você retirar com 25 dólares, ó Uma Dragonfire Minimal Wear, cara Na moral, mano, na moral mesmo, vale a pena Então, use meu código promocional, aposte no dourado E vai que você ganha, mano Se você ganhar, mano, parabéns, você ganhou 25 dólares de graça Agora, se você perder, pelo menos você tentou, né Pelo menos tenta, vamos tentar, pessoal Eu hoje vou tentar pegar essa AWP Medusa, cara Mano, Factory New, 1.700 dólares Eu vou ter que mais que dobrar o meu dinheiro Então, mano, sem muita enrolação, galera Sem muita enrolação Deixa eu ver aqui, ó Agora vai cair, caiu pretinho agora, né Pretinho Eu acho que vai cair o roxo, cara Eu acho que vai cair o roxo Então eu vou colocar aqui 5 no dourado E vou colocar, mano, 20 no roxo Pra ganhar 100 dólares, cara Se eu acertar no roxo, já vai ser 100 dólares Foi pro pouco, cara, foi pro pouco 5 no dourado E, mano, mais alto agora, velho Vou colocar 20, vai Vamos com calma Vamos com calma Vamos colocar mais 20 aqui no roxo Porque roxo é o que Mano, roxo é o que multiplica legal, tá ligado? Roxo é o que multiplica legal Outro preto, cara Outro preto Ai, meu Deus do céu Eu tô sentindo que Eu tô sentindo que Sei lá, mano Eu tô com medo, eu tô com medo Mano, vou fazer uma jogada um pouquinho mais louca agora, né Vamos colocar 5 aqui E vou colocar 25 no roxo Cara, eu tô confiante demais que vai cair o roxo E tem que vir o roxo pra eu ganhar aquela grana alta Ai, foi pro pouco, mano Mano, eu tô com medo agora, sério Então, vamos, mano A gente tem que apostar alto pra conseguir multiplicar, tá ligado? Eu vou colocar 100zão no verde, mano Pra ganhar 300 dólares e ir pra 765 Eu acho que a gente consegue Eu acho que a gente consegue Vai Eu acho que a gente consegue Eu acho que a gente consegue Boa! 765 Agora a gente coloca 5zinho aqui no amarelo E, mano, verde de novo 60 no verde, cara 60 no verde Pra CGG, cara Pra CGG Pra CGG Mano do céu 880, boludo 880, boludito Vamos colocar 5 no dourado novamente, mano Porque 5 dourado é o lance E agora 75 no roxo Mano do céu Mano do céu É pra ganhar mais de 300 dólares, cara Não vai dar, não vai dar, não vai rolar Não vai, não vai, não rola Galera, eu vou tentar fazer uma jogada aqui agora, mano Muito louca, tá ligado? Vai ser 5 ali E vai ser 100, cara Vai ser 100 no roxo, velho Pra ganhar 5 então, mano Pra ganhar 5 é tão, mano 5 é tão Ah, não, mano Eu devia ter colocado no verde Ah, meu Deus do céu Eu sabia, sabia 5 no dourado E 100 no roxo novamente, mano Velho Se você não apostar alto Você não lucra, cara Tem que ser louco, mano Tem que ser louco Tem que ser louco Ai, meu Deus Foi por muito pouco, cara Foi por muito pouco Muito pouquinho mesmo Vai, vamos lá 5 no dourado Cara Mano do céu, que medo 200 no preto, cara 200 no preto Mano Eu não quero nem ver, mano Não quero nem ver, cara Eu não quero nem ver, mano Por favor Só vai preto 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 Quando eu não aposto no roxo Acontece isso Acontece essas merda aí, né Mas Não tem problema não, cara Não deu pra apostar Não deu pra apostar no verde Eu ia colocar 200 no verde, mano Ainda bem que eu não apostei Porque eu ia perder 200 Mas tudo bem Não tem problema não Vamos lá, galera Me restam ali Muito pouco dinheiro, cara Então, mano 200 aqui no verde, velho É agora ou nunca E 10 ao no dourado Porque se cair o dourado É GG demais, cara Eu tenho só 170, mano Ou seja Eu saí perdendo quase tudo Conversor dólar real 650 equivale a 2.136 Vocês têm ideia do que acabou de acontecer? Eu basicamente peguei assim 2.100 reais Peguei 2.100 reais Abri um lixo Peguei os 2.000 E joguei no lixo Mano, pensa no que eu poderia comprar Com 2.100 reais, cara Eu não tô Eu tô assim, ó Com... Querendo me matar Bem, eu vou terminar de comer Minha bananinha aqui, né Porque a única banana que me resta Foi essa daqui Mas, velho Faça o que eu falei, mano Entra aí no site Logo que eu assisti Clica aqui em Free Bananas E coloca o código CACHORRO1337 Assim, ó CACHORRO1337 Exatamente como é o nome do canal E você vai ganhar 50 cents de graça Com esses 50 cents, mano Velho É o que eu falei Tenta postar no dourado Porque se vier dourado Você vai ganhar 25 dólares Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Galera, eu posto vídeo Todos os dias Ao meio-dia Se você não gosta de Minecraft Então passe aqui no canal Dia sim, dia não Porque aí você vai ter Só... Vai ver só os vídeos de CS Porque meu canal Ele é revezado Então ele é um dia CS Um dia Minecraft Um dia CS Um dia Minecraft Um dia CS Um dia Minecraft Então se você gosta de CS De Minecraft Passe aqui todos os dias Se você gosta só de CS Passe aqui um dia sim, um dia não Para não perder nenhum vídeo Por exemplo, esse vídeo aqui Está sendo postado na terça-feira Não, na quarta-feira Então o próximo vídeo de CS Será na sexta-feira E depois no domingo E depois na terça Então assim que funciona Mas então é isso, pessoal Um abraço aqui do Rian Para cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian